A Comissão de Administração Pública aprovou 10 projetos de lei na tarde desta terça-feira. Seis proposições avançaram em segundo turno. Quatro PLs tiveram pareceres favoráveis em primeiro turno. Uma das propostas prevê a divulgação de um número nas contas de luz, água e gás para denunciar a violência doméstica. O projeto foi alvo de embates entre a autora da proposição, a deputada Beatriz Serqueira, e o deputado Sargento Rodrigues sobre a especificação de grupos vulneráveis. O projeto, ao ser analisado pela CCJ, colocou ele no seu devido lugar. Nós temos que ter, combater a violência doméstica é contra qualquer integrante da família. Nós não temos que especificar A, B, C, D, I, E, não. Já a autora do projeto de lei defendeu a inclusão de termos como idosos, pessoas com deficiência e LGBTQIA+. Não é possível no parlamento a gente achar que pode invisibilizar determinados grupos da sociedade, porque eles são, sim, mais alvos de violência doméstica. Então a legislação precisa considerar isso. Mas o texto que passou utiliza apenas o termo família para abranger o conjunto de vítimas da violência doméstica. Os outros três projetos que tiveram sinal verde da comissão em primeiro turno estabelecem um recurso eletrônico junto ao DETRAN, o selo Minas pela Igualdade, concedido a empresas e escolas que adotarem práticas antirracistas e mantiverem campanha de combate ao racismo. E a política estadual da população migrante. E a política estadual da população migrante.